Bom, então, boa noite, galera. Meu nome é Aquila. Eu estou aqui para dar uma introdução breve sobre AutoPack de teste, como executar, como que funciona. É um panorama geral, assim. Então, vamos lá. Começando no índice aqui, a gente vai começar com uma apresentação sobre quem sou eu, né? O MI. Depois, eu vou dar uma explicação breve também de como funcionam algumas definições de testes para AutoPack de teste. Então, a gente tem várias funcionalidades aqui que a gente vai dar uma olhada lá para frente. Essa parte aqui vai ser um pouco teórica. A gente vai dar uma olhada em como funciona a teoria e depois a gente vai ter uma parte prática, que vai ser essa parte 3 aqui, que eu vou mostrar para vocês como que executa os AutoPack de testes em diferentes cenários, assim. Então, na parte 4, eu vou dar uma breve explicação também como funciona o AutoPack de teste dentro do Salsa CI a nível, assim, de usuário, para você ver como que funciona, né? Show. Então, como eu disse, meu nome é Aquilo, eu sou estudante de ciência da computação da Universidade de Brasília. Eu comecei a contribuir com o Debian no ano passado, quando eu fui na primeira mini Debian Conf, que rolou aqui em Brasília. Inclusive, fui na Universidade de Brasília. Eu tive a oportunidade de ir. Um amigo meu, que é o Rodrigo Siqueira, ele falou que ia rolar o evento e tal. Ele falou para mim que eu olhei, conheci a galera. Foi um evento muito massa. E desde então, eu comecei a contribuir, né? Teve umas palestras práticas do Heriberto que ajudaram bastante no começo. E depois eu fui colocando em prática. Eu entrei para a comunidade Debian Brasília e fui aprendendo muitas coisas, assim, desde então. Agora eu sou empacotador, né? Eu comecei a contribuir com o Debian. E na metade desse ano, acho que quando acabou a mini Debian Conf em BH, eu consegui aplicar para a DM e consegui virar, né? Debian Mantenor. Então, tem sido uma jornada bem bacana que eu estou presenciando com a comunidade do Debian. Está sendo bem maneiro. É isso. Então, eu vou lá para saber como que funciona o AutoPackage de teste e o que é o AutoPackage de teste dentro do Debian. Então, o AutoPackage de teste, ele nada mais é do que uma ferramenta que vai executar testes automatizados para a gente verificar se um pacote funciona corretamente dentro do sistema. Ou seja, a gente está testando tanto o pacote em si quanto as interações desse pacote com outros pacotes, né? Então, é um tipo de teste mais específico porque ele permite você testar o pacote quando ele está instalado e é uma coisa completamente diferente, assim, de você testar um software quando ele está sendo compilado a nível de teste ali. Então, a ideia nesse contexto desses testes é você testar o pacote no contexto mais próximo possível de como que eles vão estar na máquina do usuário final. Então, é mais ou menos isso que é o AutoPackage de teste. E aí, uma curiosidade bacana é que um dos principais mantenedores do AutoPackage de teste do Debian é um cara brasileiro. Inclusive, ele deu a primeira palestra e é o terceiro. Cara, muito bravo. Eu não comentei do Debian, mas ele também é uma plataforma de integração contínua dentro do Debian, que está integrada com o AutoPackage de teste. E eu não vou entrar em muitos detalhes de como funciona o Debian, porque não é o foco da Talk, direto assim. Mas, se eu não me engano, amanhã, nesse mesmo horário, acho que 21 horas, vai ter uma Talk do terceiro sobre o Debian na prática. Então, acho que vai ser bem bacana. Então, vamos para definições de testes, para o AutoPackage de teste. Então, a gente tem um arquivo principal que a gente coloca várias definições de testes dentro dele, que é o arquivo Debian Test Control. Então, esse arquivo, ele enumera os testes do AutoPackage de teste e especifica as dependências e requisitos que esses testes vão ter. Então, é mais ou menos isso. É onde ficam armazenadas os labels importantes para a gente especificar como o teste deve ser executado. E também é válido diferenciar que esse Debian Test Control é diferente do Debian Control. São coisas diferentes. E caso a gente queira armazenar arquivos que estejam relacionados aos testes desse control, a gente coloca dentro dessa pasta testes aqui, né? Do Debian Testes. Show de bola. Pulando para a parte de uma label importante, que é o Test Command. Então, dentro daquele arquivo Debian Test Control, a gente pode ter essa label aí, né? Esse comando, esse test command. E, geralmente, esse campo, ele é usado para você definir um comando de uma maneira, assim, direta para ele ser executado. Tipo, sem precisar criar um script complexo com um nome específico. Aqui, você só passa o que você quer executar e já era, né? Então, é assim que funciona esse label. E caso o mantenedor, o desenvolvedor que está desenvolvendo um outpec de teste queira fazer algo mais complexo, você pode criar os seus testes, né? Para rodar eles no outpec de teste. E você pode criar eles com Bash, com Python, com C. Se eu não me engano, tem como com Perl também. Só que, comumente, ele é usado com Bash, né? Então, a maioria dos outpecs de testes que você vai ver dentro do Debian geralmente são em Bash, né? E aí, a gente tem dois exemplos de testes aqui, de pacotes. Esse é um exemplo, não são nomes de pacotes reais. E aí, aqui é uma forma de como você invoca esses scripts. Então, esse Fizz, ele seria um arquivo dentro do Debian barra testes, que ele executaria x coisas, né? E aqui é o Fuzz. Aí, nota que sempre vai ter um espaço aqui para você separar os testes. E aqui tem outras labels que eu vou explicar mais na frente, né? Essa Depends e a Restriction. E aí, a gente tem o Fizz e o Fuzz. E aí, eu fiz um bloco aqui simulado. Não são códigos reais. São exemplos fictícios de como funcionaria, né? Então, dentro desses testes, a gente teria o arquivo Fizz e o arquivo Fuzz, que eles executariam os testes, né? Então, a ideia é mais ou menos essa daí. Pulando para a parte de dependências, tipo, dependências, pacotes necessários para a realização de teste, eles são chamados de dependências, né? Então, quando a gente vê esse arroba aqui, o nome do pacote fonte, ele pode ser representado por esse arroba. Então, esse arroba, ele nada mais significa do que a gente instalar os pacotes binários, ou seja, os pontos DEBs gerados dentro do ambiente do outro pacote de teste, o próprio teste BAD. E aqui a gente pode passar essas dependências aqui que o arquivo pode ter, né? Por exemplo, esse pacote de 1 aqui, por exemplo, ele poderia ser um pacote chamado Shanit2, por exemplo, que é um pacote que executa testes unitários em Bash. e, por exemplo, a gente pode criar um teste que usa essa ferramenta e a gente tem que especificar dentro desse teste, desse Debian Tests Control, que esse teste vai depender desse pacote aqui, né? Por exemplo. Então, nessa label, a gente seta as dependências do arquivo, né? Do teste, do outro pacote de teste que a gente vai fazer, né? Então, é mais ou menos isso. E aí a gente também tem outra parte importante que são as restrições. Então, a label restrictions. Então, essas restrições, elas são condições específicas que vão influenciar a execução dos testes, como requisitos ou limitações de ambiente, né? Então, aqui a gente tem uns exemplos de restrições. A gente tem esse isolation machine aqui, que a gente vai... Na parte prática eu vou mostrar como que executa eles e tal. É algo bem maneiro. E essa label aqui, ela funciona, geralmente, se você... Se você tiver... Se você for ter um teste que vai fazer alguma coisa a nível de kernel, assim, ou seja, tipo, carregar um módulo de kernel, ou sei lá, interagir com o kernel de alguma maneira, assim, né? E aí a gente usa essa label restrictions. Isolation machine para simbolizar que esse teste vai precisar de uma VM dedicada, né? Então, ele vai precisar de uma máquina isolada para executar essas coisas. E aí a gente também tem o isolation container, aí também tem o isolation machine, e eu vou dar exemplo deles, assim, para frente. A gente também tem esse allowstdError. Então, como que funciona essa opção? Ela é normalmente um comando, o script, que é usado para teste, assim, para enviar qualquer saída de... Pera... Recapitulando, né? Normalmente, se um comando, o script, usando esse teste, enviar qualquer saída para o stdError, é o auto-package de teste, ele automaticamente vai parar e vai considerar o teste como falha. Então, a gente... Para sinalizar que a gente não quer isso, a gente passa essa flag aqui, né? AllowstdError, para sinalizar isso, né? E aí a gente curativa essa opção, essa verificação do auto-package de teste, ela é ignorada, né? Então, para restrições mais específicas, a gente tem... Se você instalar o auto-package de teste, você vai ver que tem... Opa, pulei sem querer. Tá meio bugado os slides aqui. Se a gente... Se você tiver auto-package de teste instalado e você olhar isso daqui, provavelmente vai ter um monte de outras restrições. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, vou tentar rapidinho. Aqui... Aqui... Tá dando para ver aí, Paulo? Você pode confirmar para mim? Falou? Ah, ops. É bom aumentar a fonte um pouquinho, se você conseguir. Ah, show, show. É, e aqui a gente tem... Como eu estava falando aqui, a gente tem algumas... Várias instituições, na verdade, e várias informações úteis sobre o auto-package de teste, então... É uma main page bem útil, né? Então, você pode olhar aqui que tem... O que eu acabei de citar, esse alô, std error. A gente tem isolation container, que a gente pode usar várias ferramentas, como LXC, incos, entre outros, né? A gente tem o isolation machine, que eu citei, e a gente tem várias outras aqui, que caso você fique interessado, é bem interessante você dar uma olhada aqui, cobre bastante... Cobre todas as restrictions, né? Então, é bem bacana. Agora, deixa eu voltar para o slide aqui. Show, show. E também tem um bônus. O Debian, ele dá um bônus, né? Porque o auto-package de teste, querendo ou não, ele é uma parte muito importante no ciclo de vida do pacote, assim, no Debian, porque quando se faz um upload de um pacote para Unstable, e se esse pacote tiver auto-package de teste e ele passar pelo auto-package de teste, e dependendo dos resultados do auto-package de teste, obviamente, ele vai definir se o seu pacote vai migrar ou não para teste. Então, o auto-package de teste, ele é muito importante, assim, para o ciclo de vida do pacote dentro do Debian. Então, esse bônus, pacotes com resultados de auto-package de teste bem-sucedidos, eles tendem a migrar rapidamente da Unstable para teste, do que aqueles sem auto-package de teste, né? Então, pacotes bem-sucedidos, eles tendem a migrar rapidamente para teste, porque, do que aqueles sem teste, né? Especificamente, se eu não me engano, o tempo de migração, ele é reduzido de cinco dias para apenas dois, quando o seu pacote tem auto-package de teste, e esse auto-package de teste não apresenta nenhum tipo de regressão, aí, ele reduz para dois dias, né? Obviamente, não apresentando nenhum tipo de restrição. E, essa redução, ela ocorre porque tem um software de migração que é chamado Brittany, se eu não me engano, que ele considera os resultados desses testes e ele facilita a transição desses pacotes se eles não tiverem regressão e se eles passarem, se tiverem auto-package de teste passando. E aí, se você tiver caído de paraquedas aqui e não sabe o que é unstable, testing ou releases, assim, no geral, acho que teve uma talk do Charles ontem, que ele falou sobre o ciclo de desenvolvimento do Debian, que dá para ter uma noção, assim, como que funciona. E, a outra pergunta que é para os testes com superficial, então, aquelas labels tem a restrictions, a restrictions superficial, então, esses testes também vão migrar mais rápido? Então, não vão migrar porque eles não contam para migração, já que a cobertura de testes dele não é suficiente, né, para poder justificar isso. Então, geralmente são testes superficiais que não vão ter cobertura significativa de testes, assim, né, então, você vai ter que esperar no mínimo cinco dias, né, isso se não falhar, se tiver regressão no pacote com superficial, aí tem alguma coisa muito errada, então, é mais ou menos isso. E aí existe esse bônus aí que o Debian criou, né, para poder incentivar os desenvolvedores a criarem autoplex de teste para os seus, para os seus pacotes, né, então, iniciativa bem massa, hein. É, e agora, parte prática, eu peguei uns três pacotes aqui e eu vou mostrar como que executa eles, o autoplex de teste deles, e é isso, foi o pacote do KW, o Vagrant e o OpenVPN, e a gente vai ver como que funciona cada um deles, vou parar de compartilhar a tela aqui de novo e compartilhar já no meu terminal, um segundo. Tá dando pra ver aqui, Paulo? Se eu puder confirmar também, show de bola. Vai sim? Tá pequeno ainda ou tá bom? Aí. Virou? Show. Então, como eu tava falando, o primeiro pacote que a gente vai escolher aqui é o KW, o KW, o que o Workflow é uma ferramenta que facilita o desenvolvimento do K, desenvolvedores de kernel, né, porque existem várias tarefas maçantes, assim, no dia a dia de desenvolvedores do kernel, como buildar, compilar o kernel, e o KW é uma ferramenta que faz isso, mas esse não é o foco, só tô dando uma explicação breve como que funciona o KW, e ele tem uns testes já do FAC de teste, eu vou mostrar pra vocês como que é. Então, como eu disse, naquela pasta Debian, a gente tem uma pasta testes, e dentro da testes a gente tem control e outros arquivos que podem ser úteis pros nossos testes. Então, o arquivo mais importante aqui é o control, e a gente pode ver que ele tá usando aquela label testes, então ele tá passando o nome de um teste, que é o script, que é esse próprio aqui, e a gente vai dar uma olhada, ele também tá passando a label depends aqui, então, esses pacotes aqui, esse teste depende desses pacotes pra ele poder executar, e aí como eu dei o exemplo do chanit2, que é aquela ferramenta de teste, pra fazer testes unitários usando shell script, né, bash, também, esse pacote depende dela, porque ele usa essa ferramenta, e aqui a gente tem o teste em si, o próprio teste, aqui, né, então esse chanit foi o que eu falei, ele é uma forma de você executar testes unitários, ele foi criado com a ideia de testes unitários, mas ele acaba sendo útil pra todo tipo de teste, né, seja de integração, ou etc, então, esse chanit, ele tá sendo invocado, e aqui a gente tem algumas funções que começam com teste aqui, então, o chanit, ele começa de cima pra baixo, então, toda função dentro desse arquivo de começar com o teste, underline, e tiver algum nome, o chanit vai executar em ordem, né, então, de cima pra baixo, então vai começar com o code style, depois o teste maintainers, teste explorer, e aí é mais ou menos isso, e aí, esse teste aqui, ele também é escrito em shell script, obviamente, e ele usa alguma dessas funcionalidades do chanit2, né, então, por exemplo, esse assert equals aqui, pro nosso teste, ele vai funcionar mais ou menos, é, a gente vai ter o expected, né, que seria essa parte aqui, a gente teria o assert equals, a gente passa o valor esperado, e depois o resultado real, né, e aí, no caso, que o resultado real é esse comando aqui, que é o kwcode style, eu não sei se eu consigo executar ele aqui, eu vou tentar, quando a gente executa esse comando fora de um, de uma árvore do kernel, a gente não consegue executar, então, o resultado esperado vai ser esse daqui, né, o resultado real, e a gente está comparando o resultado esperado, né, então, sempre vai dar esse daqui, porque ele não está, o teste, ele não foi configurado para executar no árvore do kernel, né, então, esse teste sempre vai ser válido, porque ele vai retornar sucesso, né, essa função aqui, ela tem o poder de retornar sucesso, e caso, por algum motivo, fale, ele vai mostrar que falhou, né, então, vamos voltar aqui, e executar esse teste agora, então, a gente não vai precisar buildar o pacote, porque eu já buildei ele, né, então, se, opa, nesse contexto aqui, a gente, para executar esse auto-package de teste para o KW, como a gente viu, ele não tem nenhum tipo de restrição, falando para a gente colocar numa máquina virtual, um isolation machine, um container, então, normalmente, a gente usa um ch root, ou até mesmo um ch root, nesse caso aqui, eu vou usar esse ch root, se você não sabe configurar um, eu estou pressupondo que já está configurado, né, o de vocês, mas caso você não saiba configurar um ch root, se você for na wiki do Debian Brasil, vai ter uma parte que é sobre sBuild, lá, vai ter como você configurar o seu sBuild, e aí ele acaba gerando um ch root que você pode usar aqui, né, e aí, no caso, o ch root que eu vou usar é esse daqui, e a gente vai executar o nosso teste aqui, então, o teste bad, o ambiente que a gente vai executar é esse daqui, do ch root. Então, vamos lá, né, para executar, então, a gente usa a ferramenta auto-package de teste, se a gente der um tab aqui, a gente vai ver que tem várias formas de usar o auto-package de teste, desde incos, lxc, kemu, ssh root, entre vários outros aqui, né, o docker, mas o que a gente vai usar aqui é o básico, a gente vai usar o ssh root, e aí, como a gente executa, ele vai ser dessa forma aqui, a gente passe, nesse caso aqui, eu vou passar essa flag traço b, porque ela vai esquipar a build desse pacote base do kw, porque eu já buildei, então não tem motivo de buildar de novo, e aí, ele vai esquipar, né, geralmente, eu também, outro flag que eu uso é a traço usão, né, que isso aqui significa antes de você começar os testes de fato, você roda um apt upgrade antes de tudo, né, para deixar o ambiente atualizado, e executar tudo corretamente, né, eu também costumo passar uma flag s aqui, que é, caso falhe o teste, ele dá um axel interativo, e a gente pode ver dentro do test bad de o que aconteceu, né, então, se você quiser ver detalhes disso daqui, se você der um main auto package de teste, é, vai ter aqui, explicando, isso que eu acabei de falar, né, esse no build binaries, e outras opções aqui, né, mas enfim, e, como eu disse, eu já tenho o pacote buildado aqui, então a gente tem esse arquivo que foi gerado, que é esse arquivo changes, e dentro desse arquivo a gente tem informações úteis, né, que vão apontar para esses outros arquivos aqui, então, só para dar uma olhadinha, e aqui tem várias informações úteis, né, do pacote, a gente tem o dsc, e todos, apontando tudo certinho aqui, né, então, como a gente buildou, a gente só vai usar esse ponto changes para poder executar auto-packs de teste, né, então a gente passa aqui o arquivo .changes, dá um tabzinho aqui, e a gente especifica com quem a gente quer executar, que no caso é o chroot, né, sshroot, e a gente passa o nome do chroot, que foi gerado pelo sbuild, e aí ele vai executar esse teste aqui, esse teste aqui, e aí, como eu disse, ele vai executar dentro desse, o teste badge vai ser esse daqui, vai ser a garrote, e aí ele vai executar o upgrade, né, antes de tudo, e depois, de fato, ele vai executar aquele teste que a gente viu, né, que vai dar aqueles resultados esperados. E aí, show de bola, ele executou aqui, ele passou em todos os testes, e aí, essa aqui é a parte visual, né, que a gente pode ver o que aconteceu, né, porque aqui, é vários, vários comandos que pode deixar um pouco confuso, e aqui no final a gente tem essa explicação aqui, né, um breve resumo do que aconteceu, e a gente tem aqui aquelas funções que eu disse do chanit, e aí ele tem essa daqui, passou certinho, todos os testes rodaram, deu um ok, e passou os testes. Então, é mais ou menos isso. Quando ele não tem uma label especificando que é um AVM ou um container, você geralmente executa um chroot, um sshrootzinho da vida, né. Então, é mais ou menos isso. E aí, se a gente for pular para um caso mais complicado, vamos usar o Vagrant de exemplo aqui. se a gente olhar aqui o Vagrant, ele tem a pasta Debian, tem a pasta testes e a pasta control. Aí aqui tem o primeiro teste, né, que é um smoke test, só que esse teste aqui não vai interessar a gente, porque a gente está interessado nesse teste aqui, que ele é um teste de integração do Vagrant, que ele tem uma restrição dele ali, se você olhar ali embaixo, ele tem uma restrição de Isolation Machine e outras restrições aqui, né. Então, para a gente executar esse teste, a gente vai precisar de uma VM para executar ele, no caso. Então, nesse contexto eu vou usar o QEMU e vamos dar uma olhadinha nesse arquivo para ter uma noção do que ele faz. E aí, esse arquivo integration test aqui, ele também é um arquivo em Bash, Showscript, e ele tem várias, ele está fazendo vários testes aqui, né. Então, esse teste nada mais, nada menos vai fazer do que subir uma VM, para quem não sabe, o Vagrant, ele, ele provisa, ele gera máquinas virtuais, e aí, nesse contexto aqui, se a gente der uma olhada, ele está chamando o libvirt, e ele vai usar o QEMU como provider. Então, a gente vai estar executando uma VM dentro de uma VM, mais ou menos. E aí, show de bola, então o teste é isso, né, subir uma VM com o Vagrant, então ele vai iniciar uma VM com a Blue Cool Warm, né, que é o stable, ele vai dar um up, vai dar um status, caso algum desses comandos quebre, aí vai dar o problema, e o AutoPack de teste vai notificar a gente que alguma coisa deu errada, né. Então, é isso. Agora vamos para a parte massa que eu ia executar, né. E aí, a mesma coisa do KW, a gente não vai precisar buildar de novo, porque eu já buildei, e aí se a gente der uma olhada aqui nesse build area, a gente tem todos os builds aqui, até porque se a gente fosse buildar aqui ia demorar muito tempo, então o jeito que a gente vai executar isso daqui vai ser usando um AVM, né. Então, para isso a gente tem esse AutoPack, esse arquivo aqui, que é o build que é o build que é o KMU. Então, se a gente se a gente der uma olhada na main pages dele, ele mostra que vai ter uma parte de exemplos, que ele mostra como que a gente vai criar esse test badge, né, e como que a gente vai ter essa imagem do KMU para a gente poder executar esse AutoPack de teste lá dentro. E aí, a gente tem esse exemplo aqui, né, que ele vai criar uma máquina unstable, uma imagem unstable para a gente poder executar esse teste que tem o Isolation Machine que vai ser necessário para funcionar, né. Então, é mais ou menos isso. Então, se a gente quiser ter uma imagem para baixar, a gente dá um AutoPack de teste, build, KMU, a gente especifica a release que a gente quer aqui nesse caso que é unstable e a gente passa, se não me engano, o path aqui. de onde vai ser armazenado. E se eu não me engano, eu tenho uma pasta aqui e a gente vai salvar como AutoPack de teste unstable.img E aí, ele vai gerar esse arquivo. Eu não ia executar, mas eu acho que vai ser rápido aqui. E aí, ele vai criar esse arquivo lá dentro dessa pasta aqui que eu criei, né. E aí, a gente vai passar para o AutoPack de teste VIRT, que é MUL, essa imagem e ele vai executar o teste bad, né. E aí, vai ser aquela mesma lógica de a gente usar o ponto changes. Deixa eu trocar aqui o diretório. Então, aí vai ser aquela mesma lógica aqui de passar changes do Vagrant. Então, se a gente der uma olhada nesse ponto changes, ele vai apontar para todos os arquivos e a gente vai conseguir executar, né. A gente pode ver que ele aponta para o DSC, para o .deb, o buildinfo, e aí, etc. E aí, caso demore muito, eu vou dar um CTRL-C e eu já tenho uma imagem de backup aqui para garantir, né. Vou segurar o gráfico aqui. que a gente pode ver que como não é um CH root, a gente está realmente configurando o ambiente. Existe outra forma de configurar esse ambiente, na verdade, que é usando a ferramenta db.ci. Então, se a gente der um main do db.ci, a gente vai ver que tem esse db.ci setup aqui, né. E aí, ele seta esse test badge para a gente rodar testes locais, né. Então, ele baixa tudo e ele funciona mais ou menos assim. Se a gente passar o sudo db.ci setup, a gente especifica a switch, né, a release que a gente vai querer, que no caso seria unstable. E a gente passa o backend, que nesse contexto aqui o backend que a gente quer é o que é mu, né. Então, o backend que a gente passaria aqui seria mais ou menos isso. E aí, quando a gente executa isso, ele cria uma pasta dentro do barra, 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 é assim, é isso aqui mesmo. Que é mu. E ele geralmente cria essa imagem aqui, ó. Esse é o path que fica salvo a imagem do outro pack de teste quando você executa o setup, o db.ci setup, né, especifica o backend, etc. Vamos ver como que tá aqui. Pô, perfeito. Acho que ia demorar mais. Se não, a gente teria que ocorrer pra essa imagem aqui. Então, agora que é a hora de executar. então a gente vai de novo outro pack de teste, traça o b pra ignorar os binários, desculpa, pra não buildar o pacote, né, que ele já tá buildado novamente. A gente passa o upgrade, que esse upgrade geralmente ele é muito útil quando você baixa uma imagem, assim, por exemplo, e a imagem fica parada lá há muito tempo. E aí, obviamente, quando você der o upgrade, tipo, quanto mais tempo vai passando, a máquina vai ficando desatualizada, então toda vez que você executar outro pack de teste com essa imagem, talvez ela esteja atualizada, então esse traço, o upgrade aqui, ele vai ser muito útil. Nesse caso, como a gente acabou de baixar uma imagem, que foi essa aqui, a gente passou o path ali do home, né, que tá na VMs, não vai ter tanto impacto, então vai ser bem tranquilo, eu acredito que vai executar bem rápido, né. Novamente, se a gente der uma olhada no Vigrant, em Debian, Tests, Control, a gente vai ver que o nome desse teste aqui é Integration, Teste. Então, a gente vai passar uma opção do Outback de teste também, que é Teste Name, então quando a gente passa essa opção, a gente tá especificando que a gente quer executar só um teste, que no caso vai ser esse teste Integration, Teste, né. Nesse caso aqui, esse teste não vai ser útil pra gente aqui, né. a gente passa o Change, só que ele vai estar na Build aqui, é, show de bola, e aqui a gente passa o, o QEMU, que a gente vai executar dentro do QEMU, né. E aí, nesse caso, como a gente vai estar executando uma VM dentro de uma VM, eu vou acabar dando um pouquinho mais de memória RAM pra máquina, então a gente passa um Range Size, eu vou dar uns 4 GB pra máquina, eu vou passar a opção CPUs também, que eu vou dar 4 CPUs, se eu não me engano, por padrão, é, o Outpackage de teste do QEMU, ele executa com 2 GB e uma CPU, eu não tenho certeza, a gente pode olhar aqui no Outpackage, essa daqui? Opa, desculpa, verdade. Aí, vamos lá. Então, como eu tava falando aqui, a gente pode confirmar as especificações, acho que é assim, vamos dar uma olhada aqui, aqui, ó, a gente tem o CPUs, que default é 1, então se a gente não passar aquelas opções ali, ele vai executar tudo no default, e é o que eu não quero, né, eu quero executar o mais rápido possível, então, eu tô dando um pouco mais de recurso pra máquina. E aí, ele executa por padrão 2 GB, eu tô passando 4. É, eu também quero passar uma opção, que é o CamuOptions CPU Roche, que esse CPU Roche, ele, esse CamuOptions CPU Roche, ele vai fazer a VM usar a mesma CPU do meu Roche, então, ele vai evitar a emulação completa, posteriormente, ele vai melhorar o desempenho, né, e vai permitir o uso de instruções diretas da CPU do Roche, no caso. E aí, a gente passa o path, né, que foi aquele path que a gente pegou da home aqui, foi, a gente passa o path da imagem, desculpa, que no caso, foi essa imagem que a gente criou agora, com aquele comando, né, que a gente viu. E aí, se a gente executa isso, provavelmente, tem que funcionar, né. Aí, nesse caso aqui, vai demorar um pouquinho mais, porque ele tá subindo a VM, o Camu, e, ele vai executar o teste, o integration teste, e aí é isso, mais ou menos. E aí, a gente vai economizar um tempo, né, que a gente passou aqui essa flag integration teste, a gente especificou o teste que a gente quer executar, passar uma changes, onde tá tudo armazenado, é, passamos o Camu, só recapitulando tudo aqui, o run size, eu dei um pouco mais de memória RAM pra máquina ficar um pouco parruda, pra poder executar outra máquina virtual dentro desse Camu, né, então, passei umas opções de CPU, show de bola. Agora ele vai executar o teste aqui, e a gente vai esperar de novo aqui, outro Builder, tomar uma aguinha aqui. O terceiro falou que você é brabíssimo, porque tá construindo, construiu uma imagem ao vivo. Cara, eu achei que ia demorar mais, mas como eu disse, caso desse problema, eu demorasse mais um pouquinho, eu teria aquela ali de backup, a que é gerada pelo BBCI mesmo. Mas tem que ter a sorte aqui. Bacana, bacana. Ah, subiu demais, eu vou mostrar uma coisa ali. Aí, show de bola, ele chegou aqui, tá executando o teste integration, aí ele tá executando aqueles comandos que a gente viu lá, né, dentro do teste, do integration teste, ele vai subir, ele vai dar o vagrant up. Aqui, ó, como eu disse, ele executou o bookworm64, e agora ele tá executando o teste aqui, ele tá baixando a imagem, espero que não fale. Vai, show de bola. Esperar ele pegar o IP. Aqui ele tá subindo a máquina do vagrant, assim que fica a interface do vagrant quando você tá executando aí ele tá executando com a CPU, com isso daqui de memória. Daria pra poder especificar o quanto de memória que a gente quer passar, né, mas aí vai de cada pessoa, vai do usuário mesmo, não tem muita coisa pra fazer. E aí é isso. Vamos esperar aqui ele pegar o IP agora. Fé que não demore muito também, mas a gente tem poucos minutos. Pô, enquanto eu executo isso aqui, eu já vou ir pulando pro próximo aqui, pra gente dar uma olhada. Eu não vou executar ele, mas só vou mostrar uma outra alternativa que a gente pode executar o outro pack de teste. E... A gente vai ter o OpenVPN aqui, né? E aí, de novo, se a gente der uma olhada lá no OpenVPN, Debian, e a gente dá uma olhada no testes, control, a gente vai ver que tem aqui os testes dele, né? A gente vai ter o server setup with CA. A gente tem uma restriction aqui que é a que chama a nossa atenção de novo, que é esse isolation machine. E aí, se a gente der uma olhada nos testes, é... é coisa de redes, né? É, provavelmente por isso que ele precisa de... de uma máquina dedicada, né, com o kernel. E aí, tem como a gente executar... É, se eu der uma olhada no status aqui, tá executando ainda. E aí, show de bola. O OpenVPN, ele também já tá... ele já tá buildado, né? Então, a gente não vai precisar buildar. E aí, eu só queria mostrar isso daqui como curiosidade, que tem como a gente executar isso daqui com... com o DebCI também. Só que aí... eu não sei se é muito útil, assim, pra... no dia a dia, você tá, sei lá, querendo executar o Salsa.ca de teste, isso que é usar o DebCI nesse contexto aqui, especificamente. Porque eu acho que ele é mais usado em CIs mesmo, assim, tipo, o Salsa.ca, ele usa desse jeito. E aí, se você passa um... um DebCI local teste... changes, né? E aí, você pode especificar a switch novamente aqui, né? Que seria a release. Aí, você passa a switch unstable, back-end, que é mool, e aí, ele vai executar também desse jeito o AutoPack de teste. No fim das contas, ele tá executando ali o AutoPack de teste de fundo, né? Que é assim que o... o AutoPack de teste funciona. Eu não vou executar ele, mas eu garanto que funciona, vocês podem testar aí e vai funcionar bem de boas. E aí, aqui, show de bola. Terminou aqui esse build do Vagrant e a gente viu que ele foi bem sucedido também, então... o teste, graças a Deus, passou aqui também. E aí, é mais ou menos assim que a gente executa, né? Recapitulando... quando a gente tem opções... quando é passado no Restriction um Isolation Machine, a gente precisa dedicar uma VM e aí, pra isso, a gente pode usar o QEMU. Eu acho que tem outras opções pra você simular VM também com AutoPack de teste. Não tenho certeza. Mas o QEMU é uma boa opção. E aí, quando tem essa opção Isolation Machine, você tem que dedicar uma máquina virtual. Se tiver uma opção, por exemplo, Isolation Container, que foi aquela que a gente viu, a gente pode passar outras opções, que é, por exemplo, o LXC, né? Se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ver que tem o Build LXC. E aí, se a gente der uma olhada na main page, assim como a gente falou do QEMU, ele vai executar o LXC, que é um container, né? E aí, ele vai fazer o LXC de teste badge, né? Então, o ambiente de teste vai ser o LXC, caso tenha essa opção Isolation Machine. E aí, é mais ou menos isso. E aí, show de bola. O Atos fez uma pergunta. Aham. Tem alguma ferramenta para atualizar a imagem ao invés de ter que remover e criar outra, criar outra, ou atualizar, ou tem que atualizar a imagem na mão mesmo? Depois de algum tempo, essa imagem do Onsetable ficaria muito desatualizada, né? Sim, muito. Cara, eu não tenho certeza, mas, se eu não me engano, eu posso estar falando completamente merda e vocês me corrijam aí o terceiro ou alguém, caso esteja errado. Se eu não me engano, se você passar o devci setup e você passar aquele switch, né? E aí, se eu não me engano, se você passar tudo aqui, tipo, stable, e aí... o backend... que é mu. E aí, se eu não me engano, eu não tenho certeza... Mas, querendo ou não, eu acho que ele vai reescrever, né? Se você passar um force, ele vai reescrever aquele arquivo que está no... no barra varra, barra lib, barra debci, que é mu, e aí tem a imagem. Eu não tenho certeza se tem. É uma boa pergunta. Se alguém souber aí poder compartilhar também, vai ser uma boa. É, o terceiro comentou que ele... que ele tinha os scripts no Chrome para regerar de tempos em tempos. Ah, é uma boa. Não teve o que fazer na mão, né? É verdade. O Kanashiro comentou que ele sempre recria a imagem para ela ficar velha. Acaba recriando mesmo. É. Porque foi o que eu falei, né? Quando você deixa a imagem morrendo ali muito tempo, vai passando o tempo, e aí quando você passa aquele upgrade, pode demorar horas ali para executar o teste teste, né? E aí, é mais ou menos isso. Ah, é. Da parte prática que eu queria mostrar foram esses três aqui, né? Esses três testes. Eu queria mostrar outro, mas eu acho que não vai dar tempo, mas vamos pular aqui de volta para os slides. Para mim, para mim está de boa, se quiser. Cara, eu tinha até colocado ele como ridem aqui. Quase aí, eu fico com a vontade. Para mim, está tranquilo. Deixa eu ver. Deixa eu só ver se ainda está aqui o arquivo. Está aqui. Eu tinha até colocado como ridem, porque eu achei que não ia dar tempo de executar o do curl. Se a gente der uma olhada aqui no curl, de novo no Debian, no testes, e a gente der uma olhada no control, a gente vai ver que tem essa isolation container que eu citei aqui, né? Então, esse teste aqui, ele executa com o isolation. Ele tem que ser, essa restrição, ela diz que esse teste tem que ser executado dentro de um container. E eu só queria mostrar assim por cima como que executa também, né? Nesse contexto aqui. E aí, se a gente der uma olhada aqui nesse arquivo LDPI test, a gente vai ver que parece ser um, parece ser um teste assim básico, mas se você der uma olhada, ele vai fazer muita coisa. Então, esse teste, ele depende do GCC e de várias coisas, porque vai buildar o teste, né? Então, a gente tem esse arquivo aqui dentro dessa parte, dessa pasta, dentro dessa pasta testes, que é esse LDPI bin data.c, e se a gente der uma olhada aqui, é um teste que ele vai ser compilado, né? E executado. E aí, tem essa, essa flag aqui, auto-package test-temp, que é geralmente onde essa flag que ela é usada para sinalizar que o, que a pasta que está sendo executada, esse teste, é essa daqui, né? E você pode passar os arquivos. E aí, ele passa aqui esse binário aqui, que vai ser o resultado da compilação, né? Esse é o binário final. Só que, a ideia não é entrar em muitos detalhes específicos de como que o teste funciona, porque a gente quer ver como que funciona essa restriction isolation container, né? E aí, para a gente executar ele, como eu disse, eu já buildei, então, eu não vou sofrer com um build em real time aqui do curl, porque demoraria muito tempo, assim, questão, talvez de horas, assim, no PC aqui. E aí, a mesma coisa, né? Se a gente der uma olhada aqui na main do auto-package test-build-lxc, a gente vai dar uma olhada aqui que tem várias paradas legais e a gente consegue executar assim, né? A gente passa o build-lxc, aí ele vai gerar uma imagem para a gente, né? E aí, nesse caso, a gente pode usar também, de novo, o dev-ci, né? Se a gente der um sudo setup, nesse caso, a gente passar só o switch unstable que a gente quer que a gente quer executar o test-bad, a gente não precisa nem passar o back-end de lxc aqui, né? Lxc, porque ele é o default, né? Aí, eu não tenho certeza se eu baixei esse daqui. Vou tentar a sorte aqui e ver se ele executa. Se ele não executar, fica aí de tarefa para casa para quem quiser executar aí, né? E aí, a gente passa aqui o test-name, que é o, estou viajando, o curl de api, teste, né? Que é o nome do teste lá. Peraí. Deixa eu dar aumentar aqui a fonte, né? Debian, test-control, só para garantir que o nome está certo, porque eu não estou viajando. É, o conisolation container, esse nome aqui. Acho que está certo, mas vamos passar aqui. A gente passa aqui o traço B ou de upgrade. E aí, se a gente passar o lxc aqui, a gente tem que executar ele como sudo, né? E a gente especifica o nome da máquina, se eu não me engano, é esse daqui. e ele tem que executar, né? Opa, esqueci de passar o changes. Show. É, acho que tem, acho que tem a imagem, só para garantir aqui, eu vou dar um sudo, o lxc. É, ele tem a imagem aqui. E aí, para gerar a imagem, você pode fazer o que eu falei ali, né? Roda o devci setup, passa a release, que é unstable, e ele vai executar e vai gerar isso daí, né? E aí, show de bala, vai estar executando aqui, peraí, aquele teste em específico, esse teste em específico, e com um teste bad em lxc, ou seja, a gente dedicou uma máquina lxc, né? Um container lxc, desculpa, e vai executar esse teste aqui dentro, né? E a ideia é essa. E aí, beleza, ele está preparando o teste bad aqui, né? O ambiente de teste. E vamos ver se ele vai executar rápido aqui. Achou. Beleza, executou rapidão. E aí, o teste também passou, né? Executando dentro do container lxc. E aí, então, a ideia é mais ou menos essa, assim, né? Quando tiver essas labels, isolation container, isolation machine, você usa essas ferramentas que o AutoPackStash tem pra gente usar aí, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. E aí, de parte prática, então, foi isso. Agora eu vou parar de compartilhar a tela aqui. E voltar pro slide, só pra terminar. eu acho que eu fechei o slide sem querer, um segundo. Deixa eu abrir aqui. compartilhar agora. Deixa eu compartilhar agora. Fechou. Vou ter que pular muita coisa aqui que eu volto aos slides sem querer. Erros técnicos aí, foi mal. Opa, pulei demais. Tá difícil aqui. Tá difícil aqui. Pronto. Foi. Demorou mais tempo. E aqui, eu só queria falar por cima que, como eu mostrei mais ou menos como que funciona, né? No Salsa CI o AutoPack de teste, ele vai se executando naquele Debian.ci. E, dando uma breve explicação do que é o Salsa CI, o Salsa CI, ele permite você testar pacotes antes de enviar eles pro Debian Archive, né? Os arquivos oficiais do Debian. Então, ou seja, assim, como o AutoPack de teste ele é muito importante pro ciclo de vida de um pacote, o Salsa CI ele também é porque, querendo ou não, ele tá integrado com o Salsa CI, né? O AutoPack de teste ele tá integrado. Ele é um job lá dentro do Salsa CI. E aí é isso. Então, é, o Salsa CI engloba uma série de testes, assim, incluindo o AutoPack de teste, né? Então, a gente tem Peel Parts, tem ReproTest, tem várias coisas. E hoje em dia, vários pacotes do Debian utilizam o Salsa CI. Então, quando você quer usar a CI do Salsa CI pra testar o seu pacote antes de enviar pro Debian Archives, antes de enviar pra Unstable, ele é muito útil. então, se, geralmente, tiver o arquivo Debian, na pasta Debian, tiver o arquivo Salsa CI.yaml, ele vai estar apontando pro repositório lá do Salsa CI e ele vai executar os testes de CI do Salsa CI, né? Então, ele é bem útil. E aí, ele executa o AutoPack de teste com o Debian CI, daquela forma que eu mostrei ali. E aí, como rodar, eu vou tentar mostrar aqui bem rápido. E é bem simples, assim, eu só queria mostrar. rapidamente como que é. E a gente finaliza. Você acha que dá tempo, Paulo? De mostrar rapidão? Dá, dá. É a última atividade, então... Ah, show, show. Tá tranquilo. Aí, pô, beleza. Tá dando pra ver a tela aqui? Ok. Show. E aí, como eu falei, a gente vai usar o pacote do KW Kit exemplo, foi um fork que eu fiz, um fork, pra gente poder executar a CI. E aí, aqui dentro da barra Debian, da pasta Debian, a gente tem esse arquivo salsaci.yaml. E aí, se a gente der uma olhada nesse arquivo, ele aponta pro... Desculpa. Ele aponta pros repositórios do salsaci, né? Que é onde tem a pipeline do salsaci, etc. Pô, desculpa. Aí. Show. E aí, esse arquivo aqui, é... Eu acho que ele já fica passado automaticamente, mas caso você esteja criando um pacote e você quer passar o auto-package de teste, você tem que especificar qual CI que você quer executar. E aí, isso, você pode ver. Acho que aqui em CI CD. E aí, general pipelines. Tá meio lerdo o PC aqui, mas vai. Aí, show. E aí, aqui você especifica onde o arquivo vai estar armazenado e como eu disse, ele geralmente vai estar na pasta debian salsaci.yaml. E aí, show de bola. Quando você já está apontando pra isso e você tem um arquivo, você consegue executar essa CI do salsaci no seu pacote. E aí, pra isso, a gente pode dar uma olhada aqui na build. a gente vai executar na mão aqui. A gente vai triggar a pipeline na mão. Mas, geralmente, quando você sobe um commit pro repositório e você tem esse salsaci.yaml configurado na pasta debian, ele já vai triggar automaticamente se você enviar um commit. E aí, como a gente quer fazer na mão aqui, porque eu não vou enviar nenhum commit agora, a gente pode dar um run pipeline aqui. Esperar carregar. E aí, vai ter várias opções aqui de variáveis de ambiente. A gente não vai querer mexer em nada aqui, porque não é do nosso interesse. E aí, a gente executa a pipeline aqui. E ele vai executar a pipeline. E a pipeline, ela é feita de vários estágios. Então, a gente vai começar aqui com Extract Source. Depois, ele passa pro build. E aí, quando esse build completa, esse estágio build, uma vez que ele passou, esses testes aqui começam, algum desses testes aqui começam a ser executados, porque esse build aqui, ele depende. Esses testes aqui, eles dependem do resultado do build. Se o build falhar, esses testes não vão funcionar, porque não vai gerar aquele ponto changes que eu mostrei. E aí, não faz sentido executar um auto-package test sem o changes. A gente tem que buildar o pacote primeiro para testar o auto-package test. E aí, a ideia é essa, mais ou menos. E aí, se a gente der uma olhada. Eu já executei essa pipeline antes, a gente não vai superar essa daqui. Se a gente der uma olhada aqui, eu executei ontem essa pipeline, então a gente não vai ter nenhum tipo de mudança aqui, porque eu não mexi em nada no arquivo. E aí, se a gente olhar a pipeline, essa aqui já passou, né? E aí, só para a gente dar uma olhada como que o auto-package test roda aqui dentro desse job. E aí, a gente tem aqui o build. O build passou, então o auto-package test rodou, né? E aí, se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ver como que a pipeline executa, geralmente, o auto-package test pelo sócio CI. Aqui foi bem pequeno, né? Então vai ser bem fácil de visualizar. E aí, se ele executa aqui no container, né? Então, por padrão, se eu não me engano, todos os testes executados pelo job do auto-package test do Salsa CI, eles são executados com o LXC. Então, ele já vai ter aquela flag lá, né? Se o seu pacote tiver aquela flag isolation container, o LXC, ele já vai abranger isso tudo, né? Aí, um dos problemas que tem agora é que a gente não consegue executar testes que tem aquela aquela flag na restrictions que é isolation machine porque a gente não tem runners de VMs no Salsa CI, então não tem como fazer isso. E, geralmente, se o seu pacote tiver, ele só vai esquipar esse teste com isolation machine. Se a gente der uma olhada aqui na CI do OpenVPN, que tem aquele isolation machine que eu mostrei para vocês, a gente vai conseguir dar uma olhada que a CI passa por aquele teste, só que ele só esquipa porque não tem como executar aquele teste com o LXC, né? Porque a gente precisa de um teste bad mais isolado que que é no caso a VM. E aí, se a gente olhar uma pipeline aqui executada pelo OpenVPN, a gente vai ver que o teste foi esquipado. Hum. aqui, ó. E aí, a gente vai ver que reclama aqui, né? E aí, ele pôs esquipei o teste porque ele tem a restrição isolation machine e eu não tenho essa, esse teste bad para executar. Então, é mais ou menos isso. E aí, então, é algo que futuramente provavelmente vai ter, né? Mas, por hora, a gente não tem. E aí, então, era isso que eu queria mostrar, né? Só voltar para o slide a última vez aqui para finalizar. Como que o terceiro não implementou isso ainda? Complicado, hein? É mais questão de recurso ainda, né? Mas, quando chegar esses recursos, assim, de VM, aí a gente consegue executar aquilo ali. E aí, então, era isso que eu queria mostrar, assim. É uma introdução breve, assim, de auto-tech de teste. Foi uma parada que eu tive um pouco de dificuldade quando eu estava começando a mexer com auto-tech de teste. E aí, é mais ou menos isso. Obrigado aí pela atenção de quem ficou aí até agora. E é isso. Se alguém tiver uma dúvida aí, é só perguntar aí. Bacana, bacana. Obrigadão aí também. O Daniel Lenharo falou que foi show demais da sua apresentação. O Ediberto falou que foi show que aprendeu várias coisas. Também aprendi várias coisas. Tem que implementar mais testes. O terceiro falou que habilita para cada pacote que precisa. Acho que ele está falando do teste, né? Que ele está falando. Beleza. Justo, justo. Legal. Não sabia. Mais alguma pergunta? É bem interessante que você mostrou algumas complexidades ali, né? De pacotes diferentes. Uhum. É muito interessante, né? Esse mundo de auto-pact test é muito massa. E é massa que ele é usado em vários projetos, né? Engolsar o CI e aí tem o debci.net e aí envolve muita coisa, assim, né? Amanhã eu acho que o terceiro vai construir, né? Alguns testes na atividade que ele vai fazer. Vai construir alguns testes para mostrar, para ajudar, né? Se quiser construir alguns. Vai ser um tal que maneiro, né? Então, se usa aí também. Ah, beleza. Eu acho que a galera pegou bem. Ah, o Edson da Silva comentou aqui. Bem complexo e cheio de pontos para serem amarrados. Bem interessante. Com certeza. Beleza. Obrigadão pela sua apresentação e participação. Foi muito massa mesmo. Foi legal. Eu que agradeço aí, velho. Agradeço a galera que ficou aí assistindo até o final. Lembrando que as atividades de hoje toda semana, né? Vão estar disponíveis no canal Debian Brasil no YouTube e no Pertube do Debian também. Então, quem perdeu ou que não pegou o começo da palestra vai estar disponível amanhã. Acho que está disponível no YouTube e no Pertube. o Elton mandou parabéns aos palestrantes e organizadores. Está bem legal. O Elton faz palestra na sexta, se eu não estou enganado, amanhã. O Elton vai ter uma palestra. Deixa eu confirmar aqui. O Elton vai ter palestra amanhã, quarta-feira, sobre Debian nos laboratórios da UTF-PR. Ah, massa, né? É. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Galera, brigadão. Vou encerrar aqui a transmissão e até amanhã. Obrigado, Akila, pela participação. Eu que agradeço. Obrigadão, galera.